Bom, bem-vindo ao Magazine Holistic, aqui a gente vai falar da TV Cristal, o HD 4K LED 50 polegadas da Samsung Ela tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR3, HDMI e dois USBs Então é praticamente uma tela de cinema no conforto da sua sala Tem 50 polegadas, Wi-Fi, Bluetooth, frequência de 60 Hz, comando de voz Controle remoto, duas entradas de USB e três HDMI Ela tem uma resolução de 4K, então ela tem uma resolução muito boa Ela oferece uma experiência única de imagens muito realistas Para você não perder nenhum detalhe do seu filme, da sua série, do YouTube, de onde você estiver assistindo Então ela vem num design super refinado, um design super superior com a tela mais fina E as entradas de HDMI, de USB e a conexão Bluetooth e Wi-Fi Que você pode ter a sua TV Smart e acessar diretamente o Netflix, o YouTube, a internet ou algo que você queira assistir diretamente na sua TV Então é uma TV muito boa para você Se você quiser comprar uma TV dessa, a gente vai deixar o link disponibilizado aqui na descrição do vídeo Beleza? É isso aí, até mais, tchau, tchau